Suposta líder de facção criminosa, Caveira, que atua em Feira de Santana, na Bahia, tem pedido de liberdade negado pelo Superior Tribunal de Justiça. A mulher é suspeita de ter cometido os crimes de homicídio qualificado, organização criminosa e corrupção de menores. Ela teria combinado com outros comparsas o assassinato de um membro de outra facção criminosa, a Catiara, que virou alvo do grupo após divulgar vídeos e fotos dela em rede social, apontando a mulher como a comandante da organização. Um menor teria sido aliciado para cometer o crime. Na ação, um idoso também foi morto. Contra a prisão preventiva, a suspeita entrou com habeas corpus no Tribunal de Justiça da Bahia, mas o pedido foi negado por causa da gravidade dos crimes. No STJ, a defesa argumentou que não existem indícios suficientes de participação dela no crime e pediu a adoção de medidas cautelares diversas da prisão. O relator, ministro Joel Ilan Paciornik, destacou que os tribunais de primeira e segunda instâncias, ao manterem a prisão da mulher, apontaram que o crime de duplo homicídio com a utilização de menor de idade, indica grande desvalor pela vida humana, em contexto criminoso gerado por disputas envolvendo o tráfico de drogas na cidade baiana. Nessa circunstância, o ministro entendeu que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação penal. A quinta turma seguiu o voto do relator e negou o pedido de habeas corpus.